Sem comícios neste ano, muitos candidatos vão investir na campanha, né, nas redes sociais, mas é importante ficar atento à veracidade das informações. Justamente por isso, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma parceria com as agências de checagem para identificar as fake news. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou a formação de uma parceria com sete agências de checagem que trabalharam na identificação de notícias falsas. A ação faz parte de uma série de iniciativas destinadas a combater a desinformação durante as eleições municipais deste ano. O foco de atuação será o de identificar comportamentos inautênticos na internet, campanhas coordenadas de desinformação. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barros, muitas vezes os conteúdos falsos são provenientes de, abre aspas, verdadeiras milícias digitais organizadas hierarquicamente com financiamento privado e atuação consertada para a difusão de mentiras e ataques às instituições, fecha aspas. Nesta parceria, o TSE terá a colaboração de sete agências de checagem que vão trabalhar juntas na identificação de fake news. De acordo com a chefe da nona zona eleitoral de Três Lagoas, Vanessa Barroso, ao receber uma mensagem de conteúdo duvidoso, é importante checar antes de compartilhar. O cidadão, ao receber a notícia, deve verificar em sítios e e-mails de comunicação confiáveis a procedência daquela informação, notícia. Neste ano, sem comício, o contato entre candidato e eleitor será pelas redes sociais. Ele tem o acesso ao eleitor respeitadas as exigências da resolução de propaganda expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Legenda por Sônia Ruberti